Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Muita gente quer trabalhar em casa pela internet, diariamente eu recebo pessoas falando sobre isso Ives, eu quero começar a trabalhar em casa pela internet, quero trabalhar em home office E aí, faço o que? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 25 profissões pra trabalhar em casa em home office Roda aí a vinheta Errou! Se você é novo por aqui e tá chegando de paraquedas, eu me chamo Ives Lopes Ensino pessoas a trabalhar em casa pela internet Sou mentora em home office e marketing digital, é o que eu faço pra viver E decidi como missão catequizar o Brasil e ensinar pessoas que de fato, porque eu não trabalhei em casa Eu já trabalho em casa em home office assim pela internet há 5 anos, mas bem antes disso, desde 2009, eu já vinha trabalhando em casa, tá bom? Então, home office é muito mais do que um trabalho, é um estilo de vida, de verdade Então já deixa o seu curtir, o seu gostei nesse vídeo, se inscreve nesse canal e ativa as notificações pra receber avisos de vídeos novos, não perder nenhum tipo de conteúdo que eu trago por aqui Bom, a primeira profissão é o professor particular Muita gente nesse meio aí, nesse mercado, como professores inclusive, descobriram só agora na pandemia que podem dar aulas particulares pela internet Utilizando, por exemplo, videoconferências pra atender os seus alunos, então essa é a primeira profissão O segundo é copywriter, copywriter é um profissional que cria conteúdo persuasivo Então ele vai saber criar conteúdos em texto pra sites, por exemplo, sites de vendas Ou também criar conteúdos estilo roteiros pra vídeos também Você já deve ter visto muitos vídeos de cursos, de vendas de produtos aí pela internet E um bom copywriter, ele vai criar um conteúdo persuasivo pra levar as pessoas a comprar aqueles produtos Então é uma excelente profissão também Outra profissão é o revisor de texto também Da mesma forma que tem muita gente criando conteúdo aí pra internet Eles também precisam de um profissional pra revisar esses conteúdos E você encontra esses serviços através dos sites pra freelancers Já fiz vários vídeos disso aqui no canal, vou deixar aí nos cards pra você ver Analista de redes sociais Mais do que criar conteúdos pras redes sociais Ele também sabe ver métricas e estipular dados, estipular metas Pra os seus clientes também é algo que está em crescimento Eu ouviu falando bastante por aqui E você pode conseguir clientes também através dos sites pra freelancers A próxima profissão é o tradutor Se você tem uma outra língua, além da sua língua materna, a sua língua natural que é o português Então essa pode ser uma profissão pra você Mesmo que você não seja fluente na língua pra conversação Mas a tradução serve pra pessoas que sabem a língua escrita, pelo menos, tá bom? Então você pode conseguir clientes internacionais pra transformar, por exemplo, sites que estão totalmente em inglês Pra a sua língua português Eu já fiz alguns testes e sim, você pode encontrar isso através dos sites pra freelancers Tanto os nacionais quanto os sites pra freelancers internacionais Onde vocês encontram clientes que pagam em dólar Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, deixo aí nos cards pra você ver Outra profissão que é bem comum é o de designer gráfico Então são profissionais que vão criar logomarcas Mas muito mais a fundo do que isso, tá? Se eu falar só isso aqui, os designers vão ficar chateados comigo É muita coisa que um designer gráfico pode fazer Se você tem facilidade aí pra ilustração e criação de conteúdo visual Então essa pode ser uma profissão pra trabalhar em casa E assim como os designers gráficos Entram aí também os desenvolvedores de sites Os programadores também Super em alta Hoje muita gente quer criar uma vitrine profissional Precisa criar uma vitrine profissional na internet E a melhor forma de fazer isso é através da construção de um site ou de um blog Então consequentemente surge também a necessidade desses criadores de sites Ou os programadores de softwares pra internet Também os jornalistas podem trabalhar em home office Já trabalhávamos assim, eu sou jornalista Já trabalhávamos assim em home office Antes, essa na verdade foi a primeira maneira que eu fiz Pra trabalhar em home office, né? Eu acreditava que tinha que ser algo na minha área Então as primeiras atividades que eu fiz em home office Começando em 2009 foi dentro da minha área E também é uma profissão tradicional, o jornalista Outra profissão tradicional é o de contador Então os contadores também tradicionalmente já atendem em home office Aí há muito tempo, desde que existe computador Então se você está aí nessa área Sabe que é uma profissão pra trabalhar em home office Outra profissão é de assistente virtual Eu tento não ficar muito repetitiva por aqui Mas é impressionante, muita gente ainda não conhece essa profissão O assistente virtual, ele basicamente é um profissional Que atende aí na área de administração Na área de finanças, de RH, de comunicação Enfim, são infinitas atividades que um assistente virtual pode fazer Tem muitos vídeos sobre isso aqui no canal E é uma profissão em pleno crescimento, tá bom? Então assiste aí os vídeos que eu já fiz aqui no canal E com certeza essa é uma excelente profissão pra trabalhar em home office Já ouviu falar de gestor de tráfego? Se você tem acompanhado os conteúdos aqui no canal Eu mesma já falei sobre isso Bom, com a necessidade de criação de conteúdo pra internet E a necessidade de fazer o seu conteúdo alcançar mais pessoas Surge a necessidade também de impulsionar os conteúdos De pagar pra que esses conteúdos cheguem pra mais pessoas A verdade é que a gestão de tráfego não é algo fácil ou simples de ser feita Por isso que é necessário sim um profissional que entende bem dos mecanismos E das melhores estratégias pra impulsionar conteúdos Por isso é uma profissão que tá em pleno crescimento E inclusive existem muitas pessoas, milhares de pessoas Que estão nesse momento dedicando seus trabalhos e seus tempos Somente pra esse assunto Que é a gestão de tráfego Eu vou e volto aqui nas profissões que são tradicionais, tá? Então, uma profissão tradicional são os advogados Embora tenham inúmeras necessidades de se fazer presencialmente Da entrada de processos Enfim, eu acredito que até essas coisas que hoje dependem De estar presencialmente pra fazer alguma coisa Também nesse momento, principalmente com a pandemia Estão sendo alterados, estão sendo flexibilizados E os advogados têm cada vez mais recursos Para poder ser feito inteiramente à distância Remotamente e em home office Então, atender um cliente já é possível fazer isso Outra vez das videoconferências E também atender clientes, inclusive em outro estado também Em outros estados também são possíveis Então, é uma profissão tradicional de trabalhar em home office Não posso deixar de fora dessa lista Os administradores também é uma profissão tradicional De trabalhar em home office Agora vamos incluir os agentes de viagem Eu não sei se você sabe disso Mas já existem inúmeros sites de viagens Que permitem que agentes ou pessoas profissionais Se associem a esses sites Para venderem pacotes, tá bom? Então, isso pode estar um pouco embaixo Nesse período de pandemia Que é quando eu estou gravando esse vídeo Mas sim, é uma profissão crescente No modelo de home office, tá bom? Então, está aí uma alternativa interessante Se você gosta desse tipo de assunto Desse tipo de trabalho Vamos trazendo para a minha praia aqui Uma profissão para trabalhar em casa É a de blogueiro Um blogueiro não é apenas uma moda, tá? Houve uma época que a gente falava de blogueirinho Blogueirinha como se fosse um hobby Mas hoje a gente sabe que não Blog dá dinheiro sim E essa, com certeza, é uma das maneiras Que eu, Ives Lopes Utilizo para remunerar o meu trabalho em casa Então, como blogueiro você vai ter um canal Que é seu para criar o seu próprio conteúdo Para agregar valor para uma audiência Você vai trazer conteúdos através dos artigos E vai remunerar o seu trabalho através do Google Adsense Que é quando o Google mostra anúncios de empresas Nos seus sites, nos seus blogs E um blogueiro pode ter, inclusive, mais de um blog E todos os blogs colocar anúncios pagos ali Dessa forma, remunerar o trabalho De maneira semelhante, os youtubers, tá bom? Os youtubers também são pessoas que trabalham em casa Podem trabalhar em home office Assim como eu, estou falando para vocês aqui Diretamente do meu home office Para o YouTube aí no Brasil inteiro Pessoas, inclusive, fora do país Ai, desculpa, peguei aqui no microfone Pessoas, inclusive, fora do país Acompanham os conteúdos que eu trago Aqui para o canal do YouTube Não, não é um hobby É um trabalho de verdade E a gente remunera também o trabalho no YouTube Através do Google Adsense Também através da venda de produtos como afiliado Como infoprodutores, tá? São coisas que eu também faço Além disso, nós chamamos a atenção de empresas Que se elas têm interesse no seu público-alvo Na sua audiência Elas se interessam por criar parcerias Ou fazer vídeos patrocinados Que também são formas de remunerar o trabalho Em casa, em home office, pela internet E também é uma das formas que eu utilizo Para remunerar o meu trabalho na internet Eu falei neste instante O afiliado, ele precisa entrar nesta lista Inclusive, é um dos principais assuntos Que eu ensino aqui no canal Como ser um afiliado do começo, do zero Você está começando agora O afiliado é um profissional Que vai trabalhar na internet por conta própria E ele vai escolher um nicho E ele basicamente vai remunerar o próprio trabalho Através de links comissionados Então, ele vai se afiliar a produtos Podem ser produtos físicos Ou produtos digitais Como cursos e e-books E na venda desses produtos Através dos seus links Ele ganha uma comissão No mercado digital As comissões são de média 50% E como um profissional Um afiliado, ele só precisa de internet Ele pode trabalhar, inclusive Apenas usando o celular Dentro aí do seu home office E assim como existem os afiliados Existem os infoprodutores Que são os criadores desses cursos e e-books São os criadores desses conteúdos Em formato digital Para serem vendidos na internet Então, essa também é uma profissão Que você não precisa sair de casa Para fazer dinheiro Eu sou infoprodutora Sou criadora do curso Do treinamento home office expert Onde eu ensino pessoas a trabalhar em casa Pela internet Ganhar de 2 mil a 10 mil reais Sem precisar sair de casa, tá bom? Isso por quê? Porque funciona Próximo item da lista É o consultor financeiro Também uma profissão em alta Não necessariamente profissionais Formados na área de economia Mas sim profissionais Que têm algum tipo de experiência No mercado E podem dar consultoria Para empresas e para pessoas também Hoje, por causa da internet Por causa do YouTube Dos blogs A facilidade de acesso A esse tipo de informação Faz com que a gente entenda A necessidade com pessoa física De termos consultores financeiros também Então essa era uma profissão Que a gente pensava Que apenas as empresas Precisavam desse tipo de profissional Mas é crescente também Um número de consultores financeiros Que conseguem aí Clientes, pessoas físicas Para desenvolver os seus trabalhos Eles podem fazer isso de casa Trabalhando em home office E atendendo através de videoconferência O próximo item dessa lista É o editor de vídeo Também uma forte profissão Em pleno crescimento E não consigo ver Um final de linha Para o crescimento Da necessidade desse profissional Que é o editor de vídeo Muita gente indo para a internet Trabalhar online Muita gente produzindo conteúdo Por isso é crescente Essa necessidade de profissionais Para editar vídeos Eu mesmo sei Por experiência própria Quanto criar os seus próprios conteúdos E editar os seus próprios conteúdos A gente acaba perdendo Bastante tempo Então ter um bom editor de vídeo Ajuda o criador de conteúdo A produzir mais conteúdos Ainda relevantes Para a sua audiência Então sim É uma necessidade Ninguém pede um diploma De editor de vídeo A gente quer alguém Que tenha experiência Que tenha algum portfólio Que mostre saber fazer Uma boa edição de vídeo Então se você tem facilidade Nesse assunto Meu querido Minha querida Não perca tempo É uma excelente profissão Para trabalhar em home office Então o último item Dessa lista É o empreendedor De loja online Eu precisava trazer sim Dentro dessa nossa lista Não só profissões Que precisam de CLT Precisam de carteira assinada Mas profissões Que podem ser feitas Por autônomos Ou empreendedores É o caso Quando você decide Abrir uma loja virtual online E hoje em dia Com a quantidade De plataformas E ofertas Aí disponíveis Para você começar A trabalhar online Vender produtos Inclusive físicos Sem precisar de estoque É muito grande Então você pode Trabalhar em casa Em home office Se afiliando A sites Como Magazine Luisa Ou a Amazon Ou as lojas americanas Você não precisa Criar estoque Para isso E você ganha Comissão Na venda Desses produtos Essa pode ser Uma maneira De começar O seu trabalho Online Em casa Vendendo produtos físicos Depois você pode Expandir Ter seus próprios Fornecedores Criar sim Estoque Ou de fato Fazer aquilo Que eu falo Tanto aqui no canal Ensino tantas pessoas Que é através Do mercado De afiliados Onde você Nem sequer Precisa Que esses produtos Sejam físicos São produtos digitais De alta rentabilidade É isso Deixo aí nos comentários Os links Para conteúdos Complementares Quem está começando Agora Precisa aprender A trabalhar urgentemente Em casa Pela internet Dá uma olhadinha Aí na descrição Tem muita coisa Para você Mais uma vez Não sai desse vídeo Sem deixar o seu like Deixar aí nos comentários O que você achou Que esse conteúdo Ajudou a você E compartilha Também com as pessoas Eu vivo por aqui Você fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau